Fala meus amores, tudo pela fama trazendo mais um vídeo para vocês com muitas fofocas e muitos babados e hoje tem, né, claro, muito novidades Cartoon e vamos aí tá atualizando a vocês sobre tudo do mundo dos famosos Música Pois é, meus amores, a Rafa Kalima, né, mandou uma indireta para alguém, mas cometeu uma gafe após postar lá no seu Instagram para todos, não só para os melhores amigos e sim para todos a postagem dizia assim, vou fazer um chá de bebê porque estão achando que eu nasci ontem Nisso daí ela venceu o Twitter e falou, sim, era para os melhores amigos, agora deixa, né, kkkk Pois essa postagem aí que ela fez era para os melhores amigos e acabou postando para geral E falando em ex-BBB, né, BBB22 tá chegando aí e antes de começar, né, já está dando aí a maior ibope aí porque saiu uma nota que Boninho tinha abrido as inscrições porque não tinha gostado dos perfis dos inscritos e ele não gostou nada, ficou bravo e desmentiu esses boatos aí e falou que todos os 100 mil inscritos são são geniais mas que vai abrir novamente e desmentiu esses boatos aí, né, minha gente Bom, e falando em ex-BBB, Cartu, Carla Dias, Arthur Piccoli, eles estão seguindo aí fazendo a festa, né, principalmente o Arthur dos Cartus porque ele continua curtindo fotos onde envolve ele e Carla Dias Coisas de dentro do BBB que jogam no Twitter, o Arthur está curtindo, minha gente Pois é, então nesse daí os Cartus estão em festas E vai ter surpresinha da Carla Dias, né, ela é embaixadora nacional da campanha Mac Dia Feliz E ela hoje vai fazer uma live, né, de lançamento e pediu para convidar todos os fãs que pode sair surpresinha por aí Bom, já estou ansiosa para saber que surpresa é essa que vai rolar aí, né, nessa live E vale muito a pena você assistir porque vai ser uma live beneficente Então, claro que vamos saber que surpresa é essa e vamos estar ajudando alguém, né, meus amores E, claro, Cartu, né, gente Ai, meu Deus Arthur aí, né, ontem mostrou os troféus dele que ele ganhou na rede BBB, nessas coisas E, coincidentemente, a Carla também faz uma postagem mostrando partes do seu troféu Então, parece ser spoiler Cartu, né, minha gente Porque é muita coincidência as coisas que acontecem no mesmo tempo, no mesmo dia E aí os fãs ficam todos eufóricos Mas vamos aguardar aí, né, como diz os Cartus Se eles aparecerem junto, a internet quebra Mas é o que os Cartus estão esperando, né Afinal, será que realmente eles estão juntos? Tchau